Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, gere com a puta, ela já conta pau Pera dessa papinha, safada, naquele pique eu não sei Porra! Deixa a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer É porra e comer, a porrada comer, a porrada comer É puxão de cabelo, é só tapa na cara, é puxão de cabelo O sonho de toda criança, era ter um brinquedo desse Fred soltando um barrão Isso daqui tá uma tremenda bagunça, esse lugar precisa de uma bela de uma faxina Olha só que legal, tem um brinquedo de girassol Tem um bichão gigante aqui também Esse dinossauro tá muito pesado, ele tá precisando perder uns quilinhos Vamos tirar esse dinossauro gordo do caminho Aqui já tá bom, vou soltar ele Será que eu tô Vendo coisa, ou aquele dali em cima é o Banzo Bunny Nem vivo tal, otário A momi deve ter levado ele de vez e depois que eu quebrei a máquina Ela ficou putaça e falo Tá na hora do segundo jogo galera Vamos ver o que nos aguarda Ai, tô com medo disso Do que é que esse jogo se trata? Sexo Ô, pessoal Já entendi, basicamente, eu vou ter que dar tapa na cara do Hanguangui Pode vir pra cima, que vai ser só tapa de qualidade Pode deixar que vou me divertir muito Cadê esses miseráveis? Tô enxergando nada Nossa mano, que aflição Não sei de que lado eles tão vindo Também não dá pra enxergar nada nessa miséria Agora sim nós podemos tancar os Hanguanguis Sai pra lá bicho feio Engole essa aí boneca fina Ela vai me dar outro pedaço de papel Nem sei pra que isso serve Só tem pornografia E é com muito orgulho que estou caindo fora desse lugar Livre Tem até um troféu do Hanguangui aqui Desculpa, mas se não for o troféu da Champions League eu nem aceito Caraca moleque, fiquei pendurado Será que eu morro se cair dessa altura? Aguenta aí, mergir! Desgraça! Ai, quebrei a coluna Olha só que gatinho mais fofo Como eu vou passar se o portão tá fechado? Ah não, não pode ser Pera, ele tá vindo na minha direção Tá vindo, meu bato Ah, é mulher, tô achando que é um cara Meu Deus, não acredito nisso E aí, Kissy Missy, suave chapa Oi, tudo bem? Ah sim Admita, você também pensou que ela fosse o Hanguangui Enganei todo mundo E ainda meteu essa humildade abrindo o portão pra nós Tamo junto Kissy Missy Muito obrigado, meu cria-fé, sucesso Outro minigame de Pansou, é claro Vou resolver esse Pansou em alguns segundos Só pra vocês verem que eu não estou de brincadeira Ele nem sabe o que é pra fazer Vem cá, seu carrinho do demônio Já perdi a paciência contigo Vou até assistir essa fita pra ver se eu me acalmo Vambora fi, puxa esse carrinho Vou empurrar ele lá pra baixo Espero que não caia na cabeça de alguém Caramba mano Agora são os Hanguanguzinhos que estão ali em cima A Momi realmente não tá perdoando ninguém Vendo pelo lado bom Falta só mais um pedaço da senha pra ativar o trem A Momi disse que ia me dar depois do terceiro jogo Então chega de perder tempo É pra lá mesmo que nós estamos indo Bora, bora, bora Esse troço não quer abrir de jeito nenhum Vou ser obrigado a usar minha força máxima Vamos que vamos Nada vai me parar hoje Mano, vocês não vão acreditar Eu fiquei preso Eu fiquei preso aqui nesse pau Bom gente, a única solução foi reiniciar o jogo Mas aparentemente agora tá tudo certo Pera Eu jurava que tinha um trem aqui Esse jogo tá me deixando paranoico das ideias Aí mano, até que achei esse cachorro bonitinho Nem parece que ele vai tentar me perseguir até a morte Mano, eu vi você cheirando a bunda de outro cachorro, viado Tão cachorro guendo Não sei de mais nada Só sei que quando esse portão abrir eu vou correr que nem louco Ué, achei que o maluco ia vir rasgando a milhão Eu sou a velocidade Esse bicho andando é a coisa mais horripilante que eu já vi Nem imagino o tanto de patas que ele deve ter Vem me pegar, seu otário Eu não entendi a sua piadinha Se liga no parkour do pai Essa eu aprendi com a tropinha do Roblox Até que eu achei esse jogo fácil Agora é só sair daqui e pegar a senha do trem Ah, mas isso aí é muito simples Oxe, não tô conseguindo passar Acho que eu tô preso aqui mano É agora Giovanni Agora deu merda Vem que cê vê Olha ali uma saída Meti a fuga que nem um ninja Agora eu fiquei pasmo Esse jogo era uma completa farsa O cachorro centopeia queria que eu chegasse no final do percurso Pra então sabe-se lá o que ele fazer comigo Eu desconfio que meu amigo tentou me comer Cheguei tão perto Não interessa a vocês Aham, mas é claro que eu vou voltar minha filha Vai tomar sua go Caraca galera Existe uma família inteira dos bonecos perna fina Olha essa merda moleque Olha isso Tem até um bebê Cadê o meu bebezinho? Ainda bem que esse bebê tem um pai Pois assim terá alguém pra cuidar dele quando eu acabar com a mãe Chega fi Acabou a graça Vamos ir trajado na reta Dessa monilong legs Vou botar um fim nela de uma vez por todas Tenho certeza de que ela deve estar vagando por perto Como que esse duto não me aguentou? Nem sou pesado Ô louco Se liga nesse buracão Segura a mulher que ela tá pistola Tchau pra quem fica Já tô é longe Moleque eu corri tanto Que devo ter secado toda a água do meu corpo Beba água Se pá, a momi ninguém encontra mais Não tem pra onde ir Tô trancado E aí, bebo? Dá um outro dia KKKK Fala sério Essa eu não tanquei Caraca, velho Ó o fogo aí, ó o fogo aí, ó Aí, momi Entra aqui rapidão pra eu testar o negócio Amanhã é nóis Amanhã é nóis de novo Abre logo essa porta, mano Ela tá vindo Ali atrás Mas que porta de merda Não vai dar tempo de abrir Ah, a senhora quer quebrar a porta, né? Que bicha mais tonta Ela prendeu a própria mão Pera aí que vou te dar uma ajudinha Socorro! Socorro! Can't do this to me! Oof! 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 Não bastou ela ser triturada viva Ainda virou o lanchinho daquela criatura esquisita Opa, carne fresca Tudo que sou Bro da momi, foi esse fiozinho de macarrão Pelo menos ainda dá pra fazer um funeral Adeus momilonguilegs, espero ter que te ver nunca mais Se outro brinquedo ousar cruzar o caminho de fabric Eles realmente sentirão o significado da palavra dor Eu já fui bonzinho demais, hoje eu sou frio e calculista Quer dizer que esse é o famoso experimento 1000 e 6 Eita mané, enfim encontramos a pop Ai Gabriel, me ajuda Gabriel Pronto, salvei você, agora me ajuda a chegar até o trem Não espere nada de mim, um abraço Sou só eu que acho que a pop tá escondendo algo Deve ser bobagem minha, vamos pegar o trem e vazar logo daqui moleque Definitivamente esse lugar, não vai fazer falta alguma Vamos nessa minha família, hoje a vitória é nossa Que isso leque, são seus olhos Eu sabia mano, eu sabia que não era pra ter confiado nela Tomeu Tenho que descobrir o jeito de parar esse trem rápido Cadê o freio dessa coisa? Deve ser nessa alavanca Muito obrigado Tomeu 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 Tomeu